Fala galera, eu vou do Flávio com mais um vídeo pra vocês, como vocês, então espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje é o que? Dia de SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas, porque não tem gabarito nenhum. Quer mudar sua perguntinha para aparecer aqui no vídeo? É fácil, é simples, os links estão aqui na descrição e fixados no primeiro comentário. Um manda aqui pra comunidade do canal no YouTube e outro pro meu Instagram, aliás, o caminho mais fácil pra conversar comigo é lá pelo Insta. Então bora lá, responder essas dúvidas, duvidosas de vocês. Bora lá, sempre começa com a pergunta que tem mais like, mas a pergunta com mais like é do Leandro Futanari. Pra quem não sabe, é como estão me chamando agora. Leandro do canal Mangão. O cara teve a audácia de mudar o nome pra Leandro Futanari, tomara que você fique esse nome pra resto da tua vida e não consiga alterar. Eu queria fazer amigo, não uma karma, eu rumei um karma quando eu fui contar isso em vídeo. Você não sabe por que, Leandro do Mangão? Vai ficar sem saber, eu não vou falar de novo. Agora é Sandro, Leandro, Armando, é meu nome. Se você rolar, vê um Armando aí nas redes sociais, sou eu, Sandro. Caramba, foi a pergunta com mais like já dos SBS. Fala da teoria do Shanks ser um mink pelado. Mas continuando, temos a pergunta aqui do Taizu D, que é uma teoria, né? Seriam os minks um povo do século perdido? Comecei a pensar nisso quando saiu o último capítulo e os minks chegam em sua forma a Sulong, quando olharem diretamente para a lua, a qual está provavelmente ligada a Uranus e, consequentemente, ao século perdido. Com tudo isso, temos uma ligação entre minks e armas ancestrais. Além disso, o motivo do Zunish a caminhar por tanto tempo sem parar, poderia ser que ele está protegendo os últimos descendentes do povo daquela época, os quais poderiam ter criado, de alguma forma, esta criatura como um plano de fuga e sobrevivência. O que você acha desta teoria? Bom, sim, os minks são originários do século perdido, né? Aliás, antes disso, datam de mil anos, quando começou a caminhada do Zunish, que ela foi avistada pela primeira vez. Então, vem um pouco antes ainda do século perdido, talvez em preparação com algo que estava acontecendo. Quanto à forma a Sulong ser relacionada a Uranus, eu não acho que seria isso, porque o Oda não mostraria um poder, como já vimos a Sulong aparecendo, para depois falar, olha, esse aqui que você já viu há 30 anos atrás é Uranus. Então, eu acho que Uranus é uma coisa completamente nova. Pode estar ligado à Lua? Sim, pode ser, de repente a própria Lua. Afinal, qual arma melhor para um planeta rodeado de água do que uma coisa que controla as marés? Perfeito? Então, basicamente, a Lua tem a capacidade de devastar ali, sim, todo mundo de One Piece, dependendo se ela tiver realmente mecanismos que possam ser ativados. Porque afeta diretamente a maré, tá? Então, essa ligação com a Lua e o povo mink é o grande X da questão. Perfeito? É o grande X da questão. É o grande fato curioso que rodeia tudo. Temos as outras raças do mundo de One Piece. Tem uma teoria que aquele planetário de Ohara, onde vemos diversas luas ou outros planetas, são, na verdade, os locais de origens das outras raças do mundo de One Piece. Esses lugares foram destruídos e todos vieram parar na Terra. Entendeu? Então, tem diversas linhas de teorias. Quanto à caminhada eterna de Zunisha, eu já fiz um vídeo sobre isso. Provavelmente foi dada uma ordem para ir a algum lugar. Porém, Zunisha nunca conseguiu chegar a esse lugar e por isso sua caminhada é eterna. Porque sabemos que a Red Line impede de cruzar para o outro lado do globo. Então, pode ser aí a grande maldição de Zunisha. Caminhar sem nunca chegar no seu lugar. Eu acredito que os fantasmas que vimos em Thriller Bark, aquelas sombras, pode ser um outro par de Zunisha. Se você olhar bem aquelas sombras, elas se assemelham bastante ao que já vimos da silhueta do elefante quando apareceu pela primeira vez. Seria uma explicação interessante para o Mibuzu. Se o Oda não explicar também, perfeito. Eu acho que seria um mistério interessante para mostrar que Thriller Bark é um lugar perigoso, o triângulo de Flora, o triângulo das Bermudas do mundo de One Piece. Mas se ele for explicar de alguma forma, eu acho que as sombras talvez sejam um segundo elefante. Por isso da caminhada eterna de Zunisha, tá bom? Mas tem diversos pontos interessantes. Tem alguns que pensam que o lugar, aquele buraco de Elislobe, é onde se encontrava originalmente a ilha de Zou. E por isso que tem aquele buraco. Porque a ilha foi removida daquele lugar e a água cai infinitamente. Perfeito? Fala bastante, né? Fala a verdade. José Tavares fez uma pergunta aqui, que na verdade é uma cena que eu consigo enxergar perfeitamente acontecendo no futuro da trama. Se o Rayleigh ajudar Luffy na batalha final, quem viria com ele no Oro Jackson? Imagina que cena fantástica. O Oro Jackson navegando novamente com o Rayleigh como capitão e todos os remanescentes dos Piratas Rogers reunidos. Todos mais velhos, mas ainda assim durões. Eu posso ver isso acontecendo, galera. Facilmente. Posso ver. Seria fantástico. Seria uma das cenas mais hypadas de toda a série de One Piece. Rayleigh com sua espada apontando pra frente enquanto o navio cruza os mares em direção a grande batalha final. Eu acho que ele conseguiria reunir todos os piratas do Roger. Mas certamente em destaque com ele estaria talvez Crocus. Talvez Scopper Gaban ao seu lado. Fantástico seria, né? Eu espero que isso realmente venha a acontecer. Podem anotar e me cobrem. Vai ter uma cena dessa ainda. O Oro Jackson ainda vai emergir das águas profundas. Provavelmente está escondido com o Ray lá em Chabold, né? Sabemos que o bar da Shaq vive escondido. Eles vivem num lugar ali meio afastado. Quem garante que o Ray não escondeu o Oro Jackson em algum lugar ali? Está esperando o momento certo pra reativar a lenda. Pegar um do nosso grupo de apoiadores aqui. Pedro Maia perguntou sobre a Madame Charlie e o poder dela de ver o futuro. Aquilo é haki ou o orb dela é mágico? Bom, vamos lá. Sabemos que não existem itens mágicos no mundo The One Piece. Então como funciona aquele orb? É haki? Também não acho que seja haki. É realmente um dom que ela nasceu. O Oda, ele usou muitas coisas do folclore e das lendas japonesas. Na própria Ilha dos Tritões temos o Tamatebaku, perfeito? Dos contos de Urashima Taro, que era um pescador que foi levado pra Ilha dos Homens Peixes pela princesa Oto Rimei. Passou muitos anos lá e quando ele voltou pra superfície tinha se passado muitos anos também. Só que ele ganhou um baú, que é o Tamatebaku. E quando ele abre esse baú ele envelhece todos os anos que haviam passado na superfície. O Oda usou isso também, esse poder especial na Ilha dos Homens Peixes, perfeito? E a Madame Charlie também é inspirada por uma parte do folclore japonês. Que é uma série chamada Amabi. Uma série que pode profetizar tanto a boa quanto a má sorte. Embora aqui em One Piece a Charlie, ela pensa que ela só é capaz de prever acontecimentos ruins. O que não é de toda verdade, porque sabemos que ela previu a vinda de Poseidon. Tá, então eu acho que é apenas uma inspiração do folclore e não tem nada a ver com Haki, perfeito? Vamos lá. Aqui Lonis Nota perguntou por que o Orochi no começo do Arco do Ano parecia que não tinha certeza de que as painhas vermelhas tinham realmente viajado o tempo, sendo que Kanjuru relatou pra eles. Fato curioso, realmente o Kanjuru avisou eles, né? Mandou até a localização do Raizu, onde ele poderia estar. Mandou diversas mensagens, por que o Orochi não acreditou, ficava achando que eram fantasmas do passado. Justamente por isso, ele só recebeu uma mensagem. Imagine você vivendo 20 anos da sua vida e recebe uma carta dizendo que uma pessoa que se foi há muito tempo está viva. Você acreditaria naquela carta? Talvez sim, mas ainda seria cético enquanto não visse aquela pessoa pessoalmente. Então, do modo narrativo, foi perfeita essa reação do Orochi. Entendeu? Ele sabe que algo aconteceu, ele recebeu essas notícias, mas não tinha a confirmação visual dele próprio ter visto esses fantasmas do passado voltando. Sandman perguntou qual a minha opinião sobre as lâminas negras. Olha, eu acho um artifício muito legal do mundo The One Piece, pros espadachins. O grande problema que eu vejo nas lâminas negras atualmente é por conta de uma coisa que ainda está em aberto. Pode ser por conta da tradução, como também não pode ser. Mas o Hitetsu diz pro Zoro que se ele conseguir transformar Ema em uma lâmina negra, ela vai subir degrau. Isto ficou confuso na minha cabeça. Sabemos que existem as 12 lendárias, as 12 espadas lendárias. E o que dá a entender é que Ema se tornando uma lâmina negra, ela vai fazer parte das lendárias. Seria 13 lendárias a partir disso. Só que ao mesmo ponto, você para pra pensar, eu falo, é. Mas e a Shusui que não subiu o The Ranking? A Shusui é um ranking abaixo ainda das 12 lendárias, faz parte das 21. Então ficou um pouco confuso esse ponto. Mesmo assim, eu acho que é um artifício muito interessante e curioso pros espadachins. Eu gosto. As lâminas negras, as pessoas têm que entender que o que diferencia principalmente? É uma espada que tem haki sempre? Ela pode cortar qualquer usuário de Logia, por exemplo, sem precisar imbuir com haki? Não. O grande diferencial das lâminas negras é a durabilidade delas. O próprio Zoro diz pra gente, quando usa Shusui pela primeira vez, que essa espada poderia aguentar o peso do Ors sem envergar um único centímetro. Então a durabilidade delas que aumenta muito. Seria uma espada que se tornaria praticamente inquebrável. Quando lembramos de coisas inquebráveis, temos o que? Red Line, Poliglifes, talvez Kairos aqui. Então tudo caminha pra ser uma mesma explicação. Tanto as lâminas negras, quanto esses outros materiais do mundo delpice. Mas na minha opinião geral, sim, eu gosto. Acho muito interessante. Curioso. É só esse ponto de talvez subir o derrame que se vier a acontecer, eu não vou curtir muito não. Porque esse negócio das duas espadas lendárias, é como se fosse um patamar intocável. Perfeito? Se o Zoro conseguisse colocar a mão em uma das duas lendárias, aí sim seria fantástico. E aí ele transformaria ela em uma lâmina negra. Mas se pegar uma espada de grau inferior, transformar ela em uma negra e ela subir de rank, aí fica um pouco complicado. Mas como eu disse, pode ser apenas uma falha na interpretação quanto a traduções. Tá bom? Vou pegar uma doença aqui. O Murilo usou, perguntou se eu acho que alguém da tripulação vai comer alguma Akuma no Mi. Nessa altura do campeonato? Ah, eu acredito que sim, pode vir a acontecer. Quem sabe Nami comendo a fruta de Big Mom. Eu acho que o vínculo de Nami e Zeus é uma bandeirinha pra gente guardar isso pra frente. Ou Big Mom passa pro lado do Luffy, de alguma forma e deixa Zeus com um presente. Ou a fruta da Big Mom vai parar nas mãos de alguém. Talvez da própria Nami. Quem sabe não nasça ali no pé de tangerina dela que está no navio. Seria interessante. Eu acho que pode acontecer. Não seria ruim. Ao ponto que se tivesse uma fruta que eu gostaria de ver, talvez uma fruta pra arma do Usopp. Seria muito legal. O grande problema de frutos nessa altura do campeonato é que a caracterização dos personagens vai ser um pouco diferente. Quando pensamos nas batalhas que se aproximam. Entendeu? Eles dominariam esses poderes a tempo? Eles teriam força suficiente? Eles nem haki demonstraram ainda. Mas caso viesse a acontecer, eu acho que Nami e o Usopp. Talvez a arma do Usopp seria muito legal. Vegapunk dando de presente pra ele uma arma. Um estilingue com uma kumanumi. Vou pegar uma de Hunter x Hunter aqui. O Arthur Montebeller. Jim Vagabundo Freaks. A minha versão anime. Ele tem uma certa facilidade de assimilar as habilidades de outros usuários de Nen. Você acha que ele pode ter em seu assinamento uma técnica diretaira ou pelo menos uma parecida? Bom, pra ele assimilar as técnicas ele precisa receber um golpe direto daquele poder pra assim aprender ela. Eu duvido muito que o Netero deu-lhe um tapa usando o seu poder. Então eu acho que não. Tá bom? Ele tem que ter recebido um golpe pra conseguir assimilar os poderes. Jim é um gênio. Jim é o Yusuke Urameshi do mundo dos caçadores. É um dos personagens mais curiosos. Por mais que você olha pra ele e fala, caramba, que diabo de pai esse cara é. Você gosta dele. Porque ele é um personagem envolvente. Ó, o Felipe Cruz. Por que Big Mom não dá vida aos poneglyphs? E pede pra eles contarem a história do século perdido e a localização. Não dá, pô. Não dá. Não existe isso. Se ela dá vida aos homens, não tem certa inteligência. Mas mesmo assim, o conteúdo do poneglyph está gravado em forma de escrita e não em forma de memória. Por mais que ela dê vida, o poneglyph não vai saber ler o que tá escrito ali também. Entendeu? Então não tem como esse tipo de coisa vir a acontecer. Vou pegar uma doença aqui, ó. Rafael Lozori perguntou o seguinte. Acho que somente o haki de armamento avançado será suficiente pra derrotar o Kaido? Ao meu ver, se isso acontecer é porque tem vários personagens com esse haki. Afinal, o Kaido é a criatura mais forte do mundo. Uma pergunta curiosa. Muito boa. A grande dúvida... Sabemos que o Kaido vai ser derrotado. A grande dúvida dos fãs é... Vai ser pela reunião da equipe? Ou vai ser solo, Luffy, ali derrubando o Kaido num contra um? Vencendo as estatísticas, né? O velho ditado de num contra um aposte em Kaido. Eu acho que esse ditado ser colocado de num contra um aposte em Kaido também não foi à toa. Foi justamente pra pensarmos que o Luffy nunca o derrotaria no confronto direto. Qual que é a sacada desse haki avançado? Eu tô falando do estágio 2. Não somente o Yu-Oh. Não somente a emissão desse haki. Porque isso não causaria efeito no Kaido ainda assim. Não causaria efeito. Tô falando do segundo estágio. Aquele que penetra e explode de dentro pra fora. Tá? Que somente o Luffy e o Rei já usaram. Qual a sacada desse poder? Imaginem só o Luffy utilizando um King Kongan, por exemplo, com esse haki. O dano que ele causaria no Kaido. Então o Luffy tem boas possibilidades, sim, de derrotar a Kaido usando seus próprios punhos. Somente solo. O haki avançado é suficiente pra derrotar o Kaido? Sim, nas mãos do Luffy tem um potencial enorme. Qual que é o grande problema? A defesa do Luffy. Que é o mesmo ponto que o Luffy pode derrotar a Kaido. O Kaido também pode derrubar o Luffy com apenas um ataque. Então vai ser uma combinação de vários fatores pro Luffy derrotar o Kaido. Ele vai conseguir usar a visão futura na luta contra o Kaido. Porque ele não consegue usar com personagens mais fortes. Porque ele tem uma alteração emocional. Ele fica com raiva e ele não consegue se concentrar e focar. E é isso que precisa pra usar a visão futura. Ele não vai conseguir usar por enquanto. Mas na batalha final, talvez ele consiga assimilar isso mais facilmente. Temos esse ponto. A defesa do Luffy talvez venha de alguma nova forma. Talvez aumentando muito mais a sua velocidade. Ele não recebendo dano. Ou talvez ele faça uma combinação do Tankman com o Snakeman. E surge ali talvez o Tigerman. É uma forma tanto de ataque quanto de defesa. Mas o X da questão, da sua questão, sim. O Luffy consegue derrotar o Kaido se ele dominar perfeitamente essas técnicas mais à frente da trama. Não agora. Agora definitivamente não é momento pra isso. O Luffy tem que ter uns aquecimentos antes. Pelo menos é o que eu acredito. Tá? Tem que ter umas lutas mais impactantes pra ele. Pra enfim ele chegar nos confrontos finais em um contra um vencendo o Kaido. E assim se solidificando como um verdadeiro Yonko. Como um imperador. E não como uma fake news que o Morgan soltou nos jornais. Entendeu? Pedro Freitas. Gostaria de saber meu palpite pro próximo arco de One Piece. E minhas expectativas sobre ele. Eu definitivamente não espero que seja o último arco. O arco da Guerra dos Tronos. Eu espero que tenhamos mais um arco de Elbath. Tá? Então eu vou falar sobre ele e não sobre o arco final. Porque eu espero que Elbath realmente ocorra como um arco mais expandido. O que eu acho difícil. Porque o ano é um arco que o Oda espera tantos anos pra escrever e desenhar. E eu acho difícil ele fazer algo que supere o ano após este. Mas mesmo assim, caso ele venha a fazer. Nem que seja um arco um pouco menor e reduzido. Eu espero que nesse arco tenhamos explicações sobre a Big Mom. Por exemplo. Sobre os gigantes malignos. Perfeito? Sobre Loki, né? Todo mundo curioso. E mais sobre as armas ancestrais. Mas principalmente é o arco pra gente aprender mais sobre o Ruivo. Por que ele chorou na despedida com o Roger? O que o Roger disse pra ele que fez ele chorar? Qual o plano do Shanks? Por que ele está ali? Por que ele virou em Onkel somente 6 anos atrás? O que ele fazia antes disso? O que ele foi fazer no East Blue? Entendeu? Então eu acho que é um arco que eu ficaria muito ansioso. Porque o Ruivo é um dos personagens favoritos da galera. Inclusive é o meu também. Muito ansioso por esse arco. Tem diversas ligações, né? O Red Force do Shanks é inspirado em um navio Viking. Ele mesmo é inspirado em Vicky, o Viking. Já fiz uns vídeos sobre isso. Tem diversas ligações. E eu talvez seja o território dele. Talvez com isso também aprendemos um pouco mais. Quem sabe sobre God Valley, né? Sobre o Zebeck. Fantástico. Coisas que eu acho que não teremos em um ano. Somente após o fim desse arco. Tá? Então eu acho que essas são as grandes expectativas que eu tenho para os próximos arcos de One Piece. Olá, Matheus Wendel perguntou aqui. Luffy e Kid estão no mesmo nível? Que pergunta difícil, hein? Eu acho que atualmente o que separa níveis de poderes... Eu estou falando especificamente do Luffy e do Kid aqui porque o estilo de batalha do Kid é muito parecido com o Luffy, né? Ele junta todo aquele metal, faz um punho imenso e massivo. E desfere um dano muito parecido com o que o Luffy faz ampliando com o ar as suas pernas ou as suas mãos. Então o estilo de combate dos dois é muito parecido. Mas a fruta do Kid eu acho que é um pouco mais apelona. Óbvio, né? Mas o que diferencia atualmente o nível desses dois é o uso do Haki. Infelizmente não vimos muito do Kid ainda. Sabemos que ele tem Haki do Conquistador. Perfeito. Mas os outros tipos de Haki ainda não vimos ele utilizando. Como o de Observação, que é bem importante atualmente. E o de Armamento. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que de um ponto de vista da trama, eles estão sim no mesmo nível. Tá? Estão sim no mesmo nível. Óbvio que o Luffy tem os 5% a mais de dano do protagonista. Tá? Mas eles estão no mesmo nível. Pra mim o Kid dos Supernovas é o personagem que corre mais próximo ao Luffy ali pelo título de Rei dos Piratas. De todos os outros Supernovatos, com exceção do Barba Negra. Óbvio que já virou um Yonkel. Eu acho que o Kid é o cara mais esperto ali. Ultrapassando até mesmo o Lau. Na corrida pelo título de Rei dos Piratas. Tá? É isso. Bastante pergunta respondida. Se a sua não apareceu aqui, me desculpe galera. Mas manda aí que uma hora ela aparece. Pode mandar aqui na comunidade ou lá pelo Instagram. Espero que você tenha se divertido de alguma forma. Se você chegou até aqui nesse ponto e tá me vendo aí. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Deixa um like pra mim saber se você gostou desse vídeo. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.